Ética. Ética é um termo qualificativo super usado, nem sempre respeitado e que faz uma falta tremenda, por exemplo, no relacionamento entre os três poderes no comando de um país. Nada é mais importante para um povo do que a qualidade do seu governo. E é triste a gente ver que elegemos pessoas para quem, para as quais a ética é a ética do poder, simplesmente. É aquela que diz assim, não, eu quero continuar no poder, custe o que custar. A ética do século XIX assim justifica os meios. Marx dizia muito isso, se não me engano. É a ética imperialista que obrigava um povo a comprar ópio porque defendia um livro mercado, livre mercado. Mas a ética, ela se aplica em tudo na vida. A ética pressupõe uma moral, pressupõe moral a prioridades. O que é importante afinal? É a humertar, fazer juramentos e dizer eu vou respeitá-los? Em cima de coisas que não conhecemos, é o oportunismo, ética, principalmente no século XXI, tem muito a ver com a sobrevivência da humanidade, a sobrevivência da família, do indivíduo, porque o mundo está aparentemente seguro. Até me divirto vendo grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, falando em canhões, em bombas. Mas eles têm um medo tenebroso. Eles sabem melhor do que ninguém quais fragilidades poderiam acabar com eles. Tanto assim que eles estão proibindo a entrada de pessoas com algum potencial de risco para a sobrevivência deles. É natural. Não podemos achar isso errado, apesar de ser politicamente incorreto. vivemos e sentimos, no caso do Brasil, a linearidade. Quem vai se aposentar tem que entrar num jogo de cálculo atuarial que normalmente é linear. O pessoal não gosta de raciocinar em não-linearidades. É muito mais fácil usar cálculo, matemática, probabilidade, sem outro tipo de ponderação, a não ser aquela de dizer que a função é monotônica, linear e daqui a 100 anos o Brasil vai ter uma pessoa de menor idade e o resto tudo idoso. Podem, né? Mas o que vai acontecer com o Brasil, com Curitiba, com o mundo nesses 100 anos? A humanidade já mostrou que a gente sofre uma síndrome de superpopulação. Ela atinge um certo nível, o pessoal quer se matar. E aí vem os circos, as arenas, os esportes radicais, torcidas organizadas, os conflitos em família e fora de família. É muito difícil a futurologia. O próprio universo tem seus desígnios e a humanidade amanhã poderá desaparecer. Surge aí um fenômeno solar, sei lá o quê, que ninguém previu e pronto, acabou. Os tais de buracos negros, etc. Mas a ética, a ética é importante. E uma ética, uma condição ética que eu fico sempre preocupado é aquela que deve existir em grupos de trabalho, empresas, comissões, no exército, no ambiente civil. Qual o respeito que um líder merece? Como devemos conduzir uma organização? E como, se não concordamos, devemos reagir e dizer cara a cara, olha, não quero, não gosto, quero mudar para que as coisas funcionem. A honestidade intelectual é fundamental. Nós temos que ver como agir. Livros não faltam. Bons livros, bons autores para mostrar isso. Infelizmente, muitos morreram cedo. O que é tremendamente desagradável porque nós temos falta deles. O ideal seria que a gente tivesse pessoas eternas. Porque tem gente que aproveita bem a vida. A vida evolui. Outros desperdiçam a vida. Então, a maneira de ser das pessoas, o que escrevem, o que falam, é muito importante, né? Nós temos que, de alguma maneira, considerar a hipótese de termos um proveito permanente do que escreveram. Eu, pessoalmente, gosto de ir colocando aqui livros e filmes especiais. Esse, por exemplo, Os Grandes Sonhos da Humanidade foi um dos primeiros que eu li mostrando as fantasias do povo, né? E outros vão escrevendo, falando, mostrando o que pode afetar o nosso raciocínio, né? Ludwig Wittgenstein é muito importante na colocação das suas ideias de dúvida em relação ao que falamos. E isso é muito importante, né? Nós temos que sempre pensar bem o que que pode acontecer. Humberto Eco é genial. É um que vai fazer falta à humanidade, né? É uma pena. E assim, nós vamos tendo livros e filmes. Gosto muito da cultura francesa quando ela fala de história, né? Mas Pêndulo de Foucault, um livro que, infelizmente, já não está comigo. Genial. É, D'Humberto Eco. Nós temos A República dos Meninos, então, é um reflexo do que que significa o poder. É um livro que não vai envelhecer nunca, né? Então, nós temos que ver isso tudo e lembrar Mário Vargas Lhosa, que cara fantástico, né? Lembrar que a ética se aplica sempre, né? E tem muita coisa a ser considerada. Infelizmente, eu, a minha vista está ficando muito ruim, eu tenho que economizá-la para Bertrand Russell, foi minha base, né? Tem que economizá-la para não perdê-la de vez. E Foucault, para mim, é uma pessoa que colocou de uma maneira maravilhosa no final da vida dele o que é a honestidade intelectual. E deu exemplos também de transformações não lineares. Foi o caso do fim da lepra, anseníase na Europa, que deu oportunidade para a existência de hospícios e adiante prisões, crime, castigo, levraço. Nós temos que pensar em ética. Agora, a ética de grupos de voluntários, de respeito mútuo, a ética de convivência, essa é uma das primeiras a serem ponderadas, principalmente, entre pessoas de boa vontade. de at at at